olha as pedrinhas abençoadas rapaz, daqui é uma terapia para os pés tem que vir de chinelo, dona Jair pessoal, Rio Tietê, aqui, o Tik Tok Rio Tietê, Pereira Barreto interior de São Paulo a água está limpa, gente, a água está limpinha Rio Tietê com o casal praiano aqui no interior mostrando para vocês como é o lazer do povo do interior e essa daqui, gente, é uma delas são muitas prainhas porque os rios são prainhas e essa daqui é a prainha de Pereira Barreto o Rio Tietê, olha essa daqui olha, que rio, não é marzão não que riozão Rio Tietê, finalzinho de tarde muitos quiosques muitos quiosques aqui tem muitos quiosques eu não sei o valor porque eu não fiquei sabendo quanto custa aqui a diária dos quiosques aqui de Pereira Barreto mas lá em Ilha Solteira é 50 reais para você alugar um quiosque e passar um dia maravilhoso também em Ilha Solteira aqui estamos em Pereira Barreto e esse daqui é o Rio Tietê vem conhecer o nosso lindo interiorzão olha esse rio olha aqui